olha o tapete essa grama aqui rapaziada, olha aí, mas olha a altura também, olha o tapete, grama verdinha, passada ureia, antes de começar a chover, olha aí agora vocês olhem isso aqui, pegou ureia, mas eu não consegui passar o veneno da lagarta, na outra eu passei, olha isso aqui rapaziada, olha onde tem grama aqui não, olha bem perto aí, olha os demônios da lagarta aí, tem até branca já de tão velha, cê tá doido cara, passei o veneno agora aqui dentro da chuva aqui pra estragar tudo cê tá maluco, situação aqui, não sei se vai morrer né, passei dentro da água fazer medonha